Você já se perguntou como era a vida de um serviçal em um castelo medieval? Pois é, por trás de toda a grandiosidade, luxo e riqueza, existia um exército de serviçais que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Neste vídeo, vamos desvendar o que poucos falam sobre as pessoas que estavam nos bastidores da vida na nobreza medieval. Um grande castelo medieval inglês podia ter uma equipe doméstica de pelo menos 50 pessoas. Entre eles estavam trabalhadores especializados como cozinheiros, carpinteiros, pedreiros, falcoeiros e músicos, além de cavaleiros, arqueiros e muitos outros. A maioria dos funcionários era paga por dia e trabalhava em condições precárias, especialmente os servos mais humildes. Contudo, os trabalhadores mais qualificados, como o capelão, o mordome e o marechal, eram pagos anualmente e podiam receber terras como pagamento. A equipe colaborava para atender às necessidades de alimentação, higiene, defesa e entretenimento do castelo, representando o microcosmo do mundo medieval. O Senescal Em um castelo, a aquisição, logística e gerenciamento de pessoal ficavam a cargo do administrador, conhecido como Senescal. Em grandes castelos, onde os funcionários podiam ultrapassar 50 pessoas, o papel do administrador podia se tornar bastante complexo. O Senescal era responsável pelas finanças e questões jurídicas das propriedades do castelo. E, em um grande castelo, poderia haver dois administradores desse tipo, um para os assuntos internos e outro para as propriedades. Este último, geralmente, era um cavaleiro que supervisionava o tribunal local e assegurava a aplicação da lei. Embora não atuasse como juiz, sua presença era decisiva e influenciava as decisões finais. Além disso, o Senescal também supervisionava o conselho consultivo e podia representá-lo na corte real. Durante a ausência do Senhor do Castelo, especialmente em tempos de guerra, o Senescal assumia o controle total da fortaleza. Devido ao seu cargo elevado, o Senescal vestia-se bem e era frequentemente presenteado com terras próximas ao castelo. Ele mantinha registros rigorosos das contas e rendas das propriedades, incluindo impostos e multas. Curiosamente, no século XIII, surgiram as universidades de treinamento, como a de Oxford, que ofereciam cursos para treinar bons senescais, ensinando contabilidade, redação de cartas e legislação. O Marechal de um castelo era responsável por gerir uma grande equipe de funcionários, além de cuidar do bom funcionamento dos equipamentos e do bem-estar dos animais. Para tantas responsabilidades, ele contava com a ajuda de vários escrituários, cada um cuidando de uma área específica. Suas responsabilidades eram grandes. Como já sabemos, todo castelo sempre tinha estábulos, já que os cavalos eram essenciais para a locomoção, para a guarda, para mensageiros, grupos de caça e quaisquer necessidades gerais de viagem. O Marechal era o encarregado geral dos estábulos, bem como da força de combate guarnecida no castelo. Ele, portanto, geria o trabalho dos cavalariços, que eram responsáveis por limpar os estábulos, escovar e alimentar os cavalos do castelo. O cavalariço, que sempre aparece nos filmes da época, cuidava dos cavalos dos hóspedes e visitantes, que eram frequentes e numerosos. Sempre que uma visita chegava ao castelo, seu cavalo era recolhido pelo cavalariço, que levava o animal até o estábulo para ser escovado e alimentado. O Marechal também era responsável pelos funcionários do pátio do castelo, como o ferreiro e o carpinteiro, que consertavam e fabricavam diversos objetos de utilidade diária. O ferreiro, por exemplo, fabricava ferraduras, facas afiadas, tesouras e ferramentas agrícolas. Já o carpinteiro podia ser chamado para fazer móveis e erguer pequenas construções dentro da área do castelo. Sob a gestão do Marechal do Castelo, havia os mensageiros, uma importantíssima categoria de funcionários. Eles eram responsáveis por enviar mensagens, cartas, recibos e mercadorias nas propriedades do castelo e além. Embora um mensageiro recebesse certas vantagens, como túnicas especiais e um par de sapatos de ótima qualidade a cada ano, ele também enfrentava perigos. Por exemplo, poderia ser obrigado a comer a carta e o selo de cera do remetente em caso de ser pego com uma mensagem secreta. Além disso, ao entregar uma mensagem a um destinatário descontente, corria o risco de ser espancado e preso. O Capelão A maioria dos castelos possuía sua própria capela e um capelão permanente para uso privado do senhor e sua família. Em um grande castelo, o capelão era conhecido como chanceler e tinha a responsabilidade de presidir os serviços religiosos diários. Além disso, devido à sua formação em latim ou francês, ele desempenhava outras funções importantes além das religiosas. Como redigir negócios e correspondências pessoais do senhor do castelo e usar seu selo. O capelão contava com seus próprios escriturários, que compunham o departamento de secretariado do castelo. E frequentemente viajava acompanhando o senhor, levando consigo um altar portátil. Outro membro da equipe do capelão era o esmoler, que distribuía diariamente esmolas aos pobres, principalmente sobras de comida e roupas não desejadas. Por fim, o capelão costumava ser responsável pela educação dos filhos nobres do castelo. Cavaleiros e soldados Os soldados, liderados pelo marechal, eram responsáveis pela defesa. E além disso, participavam de ataques, proteção do senhor local e patrulhas. Eles garantiam o cumprimento das leis e a cobrança de impostos. Cavaleiros podiam ser residentes permanentes do castelo, sendo pagos pelo senhor ou fornecidos por barões locais para períodos específicos de serviço, especialmente em castelos importantes como o de Dover. Os soldados usavam arcos longos e bestas, enquanto outros atuavam como guardas e vigias. Escudeiros ou cavaleiros em treinamento aprendiam suas habilidades no castelo, que possuía áreas para ajustas e esgrima. O caçador Como a caça e a falcoaria eram passatempos extremamente populares, um castelo podia manter sua própria matilha de cães de caça e vários falcões. Caçadores, falcoeiros e adestradores de cães cuidavam desses animais, cujo treinamento podia levar anos. Durante a caça com seu senhor, era de sua responsabilidade rastrear a presa para garantir que o senhor e seus associados tivessem um alvo fácil, evitando contratempos. Ele também era responsável por treinar os caçadores secundários, que cuidavam de abastecer a cozinha com a carne da caça selvagem. Camareiros, lavadeiras e assistentes pessoais Um camareiro cuidava dos aposentos do senhor e dos guarda-roupas do castelo, incluindo as capas dos cavaleiros. Alguns castelos tinham um guardião do guarda-roupa, responsável pelas roupas, que geralmente eram guardadas em baús de madeira. O camareiro também podia ser responsável pelo salão principal, enquanto o porteiro controlava quem entrava e saía dele. Contudo, a principal preocupação do camareiro era o senhor e seu conforto geral. Havia também um treinamento intensivo que ensinava a maneira adequada de preparar sua senhoria para dormir. A lavadeira-chefe e sua equipe de ajudantes subordinados eram responsáveis por garantir que todas as roupas, lençóis, toalhas e toalhas de mesa estivessem limpos o bastante. Esses itens eram lavados em uma calha contendo cinzas de madeira e soda cáustica. Os deveres extras podiam incluir anotar o controle menstrual de sua senhora e outras damas nobres da corte. Isso era feito através dos exames de lençóis sujos de sangue e dos panos menstruais usados para conter o fluxo menstrual das mulheres da corte. As camareiras eram geralmente jovens plebeias e desempenhavam um papel essencial no dia a dia do castelo. Elas eram responsáveis por manter os quartos sempre arrumados e limpos, dentro dos costumes da época. Parte de suas tarefas incluía também preparar as lareiras e trocar as velas e lamparinas. Além disso, as camareiras cuidavam de esvaziar os penicos, uma tarefa menos glamorosa, mas necessária. Elas também trocavam as roupas de cama sempre que fosse requisitado pelo seu superior ou por seus senhores. Em castelos maiores residiam também um barbeiro, um médico e até um curandeiro, sempre prontos para servir seus senhores em qualquer necessidade ou emergência. Os serviçais da cozinha A cozinheira-chefe encarregava-se de supervisionar toda a cozinha e a preparação dos alimentos no castelo, sendo assistida por uma equipe de auxiliares, serventes e copeiros. Os jovens e inexperientes realizavam tarefas servis, como lavar, buscar e carregar itens, além de virar a carne no espeto enquanto ela assava. No ambiente da cozinha, existiam várias outras tarefas. Algumas pessoas eram responsáveis apenas por descascar e picar, outras por lavar pratos e panelas, enquanto outras cuidavam dos molhos e das carnes. Ao mesmo tempo, havia membros da equipe encarregados de organizar e servir as mesas. Nessa classe de empregados, havia também uma espécie de mordomo, que tinha a importante tarefa de cuidar da adega de bebidas alcoólicas na dispensa. Toda cozinha de castelo contava com um padeiro. O pão era indispensável na alimentação diária na Europa medieval, e ainda é assim em alguns países. O padeiro era responsável por garantir que o suprimento de pão nunca faltasse. Dependendo do tamanho do castelo, ele podia ter um ou dois ajudantes sob sua responsabilidade. Podemos seguramente dizer que a cozinha do castelo era onde tudo acontecia, e onde o movimento de pessoas era intenso o tempo todo, 24 horas por dia. Os animadores Nos castelos medievais, havia muitos tipos de artistas profissionais, como trovadores, atores, acrobatas e bufões, que faziam turnês e procuravam viver onde podiam. Os menestréis, por outro lado, estavam a serviço permanente do castelo. Eles cantavam e tocavam alaúde, flauta doce, xaom, uma versão inicial do oboé, viei, um violino antigo, e instrumentos de percussão como bateria e sinos. Esses menestréis interpretavam poemas épicos em francês antigo, que contavam histórias de feitos de cavalaria, ousados e romances impossíveis. Junto a esse grupo, havia mágicos, dançarinos e acrobatas, que eram frequentemente convidados a se apresentar em jantares, banquetes ou simplesmente para a diversão dos cortisãos em uma tarde de chá. Além disso, ensaiavam e organizavam as danças sincronizadas, muito representadas nos filmes épicos. Fazia também parte desse grupo o famoso Bobo da Corte, que geralmente era uma pessoa com deficiência cognitiva, como síndrome de Down ou autismo. Havia brincadeiras cruéis, como jogar água para assistir às reações dessas pessoas. No entanto, o Bobo da Corte era a única pessoa livre para falar o que quisesse com o rei, sem medir palavras, já que ninguém levava a sério o que eles diziam. Muitos desses papéis domésticos dentro de um castelo mudaram com o tempo, é claro, e alguns dos mais antigos se tornaram títulos inteiramente honorários, com pouca conexão prática com sua função original. Na corte real, as posições de mordomo, chanceler, capelão, camareiro e marechal adquiriram um significado muito mais amplo e tornaram-se posições de poder real. Mesmo tarefas simples na corte, como preparar um banquete ou levar a taça do rei no jantar, tornaram-se grandes privilégios e sinais de status. Esses cargos poderiam até mesmo se tornar uma herança para os filhos e netos. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo sobre a Era Medieval. Esperamos que você tenha gostado. Deixe um like e volte para ver outros vídeos sobre este tema. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri